A 26 de agosto de 2018, a equipa sénior de futebol do Clube Esportivo Nacional deslocava-se a Setúbal para disputar o jogo relativo à terceira jornada da Liga Noz. Ainda sem pontuar na competição, a formação orientada por Costinha procurava a sua primeira vitória, vitória essa que se começou a desenhar aos 45 minutos por Rocheres. Já na segunda parte, Camacho, na transformação de uma grande penalidade, fez o 2-0, tendo a vitória de Setúbal reduzida já nos instantes finais. Com o triunfo por 2-1 conquistado neste dia, o Nacional somava os seus primeiros pontos no campeonato.